A batida entre a moto e o automóvel foi na BR-474, em trecho que passa pelo distrito de São João do Jacutinga, em Caratinga. O acidente aconteceu na tarde deste último domingo e deixou um jovem de 18 anos ferido. Fomos acionados pelo telefone 193, deslocamos para a BR-474, próximo de São João do Jacutinga. Quando chegamos no local, encontramos uma vítima, um motociclista, ele tinha se chocado com o veículo, segundo o mesmo, informações também repassadas por populares lá no local. O veículo tentou entrar numa estrada vicinal, quando a motocicleta veio se chocar no meio do veículo. O condutor do veículo nada sofreu, não precisou de atendimento e o motociclista sofreu diversos ferimentos, fraturas possas. Então ele foi atendido, prontamente atendido pelo corpo de bombeiros, foi imobilizado, recebeu todo o atendimento e deslocamos com ele para o hospital Nossa Senhora Seladora, para que ele recebesse atendimento médico. A polícia militar também esteve no local realizando os procedimentos de praxe. Mas segundo informações repassadas pela própria vítima, até populares que estavam no local, esse veículo, o condutor do automóvel tentou entrar, saiu da rodovia e entrou de uma vez nessa via vicinal, e o condutor da motocicleta não conseguiu frear a tempo, e aí se chocou basicamente na porta do automóvel.